Em Nova Clara, a 130 quilômetros de Três Lagoas, a Polícia Aldovera Federal apreendeu mais de uma tonelada da droga em 48 horas. Entre os responsáveis foram dos transportes, dois irmãos que foram parar na delegacia. Irmandade, irmandade, negócios à parte, não é mesmo? Não neste caso, pelo menos. Dois irmãos foram presos no início da semana com 931 quilos de maconha e 16 quilos de skunk. Eles foram encontrados pelos policiais rodoviários federais aqui da região tirando uma soneca em um hotel. O carro com a droga estava estacionado em frente ao estabelecimento. União nos negócios e união também atrás das grades. Os policiais rodoviários federais patrulhavam na BR-262 quando suspeitaram de um veículo com placas de Brasília, Distrito Federal, estacionado em frente a um hotel. Na vistoria externa já identificaram que havia droga no automóvel. Seria entregue em Paranaíba e ali deveria ser deixado o veículo em determinado local. A droga e o carro foram encaminhados para a delegacia. Na quarta-feira, mais 547 quilos de maconha foram apreendidos em Água Clara. O Uno estava com mais de meia tonelada, então o veículo já vinha um pouco baixo. Então isso, os colegas notaram, né? E com uma fiscalização para ver o que estava acontecendo ali, né? O cidadão estava transportando droga e levaria para o interior de São Paulo. Nós temos obtido êxito em fazerem várias apreensões aí, tanto na abordagem quanto no acompanhamento tático, nessas fugas aí que eles tentam realizarem diante do encontro com a viatura no trecho. O condutor do veículo disse aos policiais que o carregamento da droga foi realizado na cidade de Maracaju, aqui no estado. As duas apreensões somam uma tonelada e meia de droga. Boa!